Oi, pessoal, gente, boa noite. Acabamos de chegar da festa da Vi e vamos gravar o vídeo abrindo os presentes. Vi tá assim, ó, toda gatona daí pras meninas. Oi, meninas. Como ela tá linda, depois eu mostro o look dela. Então nós vamos lá, eu vou ajudar ela pra ser mais rápida. Primeiro presente dela, ela vai mostrar. Esse foi minha mãe que me deu o anel pra mostrar. É comida, mãe? Foi. É comida? Ô, mãe, papai de fora. Tá? Então, meninas, esse foi o anel que eu dei pra ela de 15 anos, né? Eu já tinha mostrado pra vocês. Tá logo de perto. Que foi minha mãe que deu pra ela, que é esse aqui. Vai. Foi. Gente, esse aqui, eu vou falar quem deu e ela abre. Esse aqui foi a mãe da Letícia, a irmã da igreja, que deu pra ela. Vamos ver o que é. É um brinquinho bem bonitinho. Mostra a realidade, Dona. Ó, é um brinco com uma correntinha. Minha mãe tá ali, meu marido tá ali, ó. Esse aqui foi a mãe da Letícia que deu. Obrigado, Joelma. Obrigado, você tá linda. A viados, né, Letícia? Põe aí, põe aqui. Vamos mostrar esses aqui. Ó, gente, aqui foi dinheiro que ela ganhou. Opa, dinheiro? Nós vamos falar quanto. Aqui foi dinheiro que ela ganhou. Aqui foi da minha tia Sônia. Aqui foi da tia Neuza. O dinheiro que eu vou falar, porque não precisa mostrar, né? Aqui também foi dinheiro que ela ganhou, que na obra nós até precisamos usar um pouquinho. Também foi da patroa da minha mãe, que foi a filha da Dona Maria, né? Dona Maria. É. Creio que sim, que é o que tava na minha bolsa. E aqui, agora eu vou falar. Esse aqui foi da Jaqueline, ela vai abrir pra ver. Jaqueline é minha prima do quinto. Obrigada, Jaqueline. Vamos ver o que é. Posso vir abrir compreendendo? Porque senão vai demorar muito. É, vamos mais. É um brinquinho aqui, bonitinho. Ó, é um brinquinho. Assim. Obrigada. Vamos pro próximo. Eu vou ajudar ela, ela vai mostrar. Esse aqui foi... Não tem nome. Não tem. Ah, é porque eu já tinha... Gente, tem uns que chegou muita gente, ela ficou assim e esqueceu o que foi nome. Mas obrigada pra quem me deu. É, você assistiu, você comenta aí. Você sabe que foi... Eu. Eu. É. Vamos ver. É um vestidinho. Você pode comprar uma vez. Um vestido, bonitinho. Gostou? Obrigada pela pessoa que me deu isso. Ah, vou mostrar logo. A sapatilha dela, ela ganhou o dinheiro do marido, do namorado da minha tia, né? E ela comprou uma sapatilha com o dinheiro que o namorado da minha tia deu. Não, não quer comida não, mãe. Obrigada. Esse aqui foi a Lara e a Eulália. Nossa amiga. É, vamos ver o que é. Mas nesse é sério. Vamos ver dentro. Olha os buracos. A gente fez um lindo homenagem. Na choro, eu não vi choro. Que tem dentro. Chorei até umas horas. Dentro tem mais um presente. E a chique, ó, tem os espaços. Nossa, que chique. Ó, deixa eu ajudar ela a mostrar. Mostra esse aí. Brinquinho. Nossa, que chique. Um colar. Colceira. Olha, que lindo. Olha, um monte de colar. Tudo junto. Obrigada. Obrigada pela Lara e pela Eulália. Por então, o mar e por lua. Obrigada. Foi aqui. Vai, filha. Ai, meu Deus. Isso não é assim, gente. É, nós estamos cansadas, mas ela quer para os preços. É. Esse aqui foi a Cráudia e a Natália. A Cráudia e a Natália, Gustavo e Dania. Então. Obrigada. Será que aquele... Esse daqui, não é a Tia Neuza? Esse furidinho? Não, o da Tia Neuza aqui está... Ah, é verdade. A gente chama, a gente tem um pijama novo. Ui, tem pijama novo. Que lindo. Ó, bonitinho. Ai, gostei. Gostou ouvir? Aham. Corujinha. Obrigada, Natália, Cráudia. Obrigada. Por aí. Esse aqui... Nossa, está rasgado. Não dá para... Não dá para nem a primeira vez. Só nem a Toné... Não sei, gente. Não dá para ver quem deu, mas... Abre aí. Tem os minutos. Ai, que linda. Ai, gostei, já. A pessoa que me deu não dá para ler o nome, mas obrigado. Gostei, dá brasinha. Achei muito fofo. Obrigada. Esse aqui foi a Sheila, nossa prima. Sheila, meu tio. Obrigada. Obrigada. Ai, vou rasgar logo. Você quer dar bote, cara? Nossa. Gente, é bem o que ela queria. Ai, que legal. Que assim, a Bíblia vai tomar banho de perfume de creme. Hidratante. Ela estava sem. E um lápis preto. É esse? Não, não é para escrever não, viu? Intense. Dá intensa. Hidratante. Obrigada, Sheila, meu tio, Augusto. Próximo. Nós estamos pegando aleatório, tá? Não estamos escolhendo nada. É, porque esse daí é o da Sabrina. Esse é o da Sabrina, que é a minha tia, da filha do meu marido. Obrigada. Agradeço a Sabrina aí, porque a Sabrina assiste os vídeos. Valeu. Sabrina, Jaila, mãe dela, obrigado pelo presente. É, obrigado, Jaila, também. Nossa, gostei. Que chique. Sabrina, eu falei pra você que ela ia gostar, sim, porque ela toma banho de... Hidratante. Jaila, ela vai gostar. Tratante de mão. Ela toma banho de... E sabonete. E sabonete, gostei. Aí já põe aqui os outros, assim, ó. Gostei, obrigado. Eu também olhei assim, sim, eu tava achando que era a mesma coisa. Tinha bonitinha. Obrigada, Zé Finha, adorei. Esse aqui foi a Karin que deu, porque eu lembro. Que é minha amiga. Foi a Karin. Obrigado, Karin. Karin, amiga, você que não assiste o vídeo, tá... Tem um cartãozinho aí, ó. Ai, é uma coisa que nós queríamos. É a que você queria, não é? É. Ela queria muito isso e você acertou. Falei? Olha lá, é o que ela você tinha pedido. Olha, é isso que eu queria. Obrigada, Karin. Ela queria muito esse quadro. Um presente, obrigada. Ela falou pra mim essa semana que é um quadro desse. Juliana. Tia da Bruna. Ah, tia da Bruna. Obrigada, tia da Bruna. A cunhada da minha irmã. Tó. Vamos ver. Ai, meu Deus, é coisa muito. Deixa aqui quem me deu pra minha sogra. Bobo. Nossa, é bolsa. Ah! Gente, ela reclamava que ela não tinha bolsa. Bonita, gostei. Obrigada, Zé Finha. Bonita. Que linda, né? Não é bonitinho? Me dá a hora, né? Nossa, hein? Como eu falei, estamos pegando a lei. É de quem? Gente. Tio Márcio e tia Marcela. Esse presente é do meu irmão. A Bê nem viu porque foi ela que escolheu, né? Então ela nem viu. Ela nem viu porque foi ela que escolheu. Esse aqui eu amei. Eu nem viu. Imagina. Ó, quando a Bruna fizer 15, nós vamos gravar o vídeo dos presentes. Ai, meu Deus. Eu amei. Gente, ela procurou essa brusa. Ela é masculina, mas... Mas ela queria muito do Capitão América. E essa brusinha aqui do... Star Wars. É. É assim. Depois nós... Vou puxar aqui. Bonitinha. Marinha. Obrigado, tia. Obrigado, tia. Dodinho. O que tá escrito aqui? Não. Não fui eu que escrever. Eu sei não. Essas amigas. Calma aí. Vou mostrar aqui. Ó, eu não... Você tenta ler. Vou traduzir esse nome. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu tentar ler. Eu não entendi. Ó, esse aqui, gente, foi a Dani e o Paulinho da Chaquerinha. É. E a Bela. E a Bela. Obrigada, Bela. Paulinho. Dani. E Dani. É Bruno. Bruno? Eu... Dá pra... Aqui é um B, U. B, R, U. Não, é verdade. Não, Bruna. Só ler. Ah, dessa Bruna da Saça. É. Daqui. Aí ela vai jogar pra você. Tá falando assim. Ai, que bonitinha. Ai, que linda. Isso aqui, então, é Bruna. Bruna Sala. Foi eu que escrevi. Ah, não foi eu que escrevi. Não, foi eu que escrevi. Não, aí você falou assim, não foi eu que escrevi, não. É, senhor. Agradeça a sua amiga. Calma aí, deixa eu abrir. O que é aquele YouTube pra abrir aí? Tudo. Ai, que bonitinha curtinha. Obrigada, Bruna. É cropped. Obrigada, Bruna. Dá a minha saça aqui. Código? Esse é da Aline. Ah, Aline. Aline deu o All Star. Tem que pegar depois. Obrigada, Aline, pelo All Star. A namorada do pai dela deu o All Star, e mesmo assim ainda levou o presente. E mesmo assim, ela levou o presente, e vamos ver o que que é. Um arquinho bonitinho. Deixa eu mostrar. Um arquinho. E uma brusinha. Da cor de brusinha. Nossa, é boa, pra usar no frio. Bonitinha. A cor é bonita, Vinho. Gostei. Vamos aqui. Não, vamos aqui, Aline. Mostra aquela que esse é do Correio da Aline. Ó, esse aqui eu ganhei do Correio. Via Correio. Amor via Correio. Foi a nossa amiga leitora do canal, Ana Cláudia. A qual que mandou a bolsa, Cláudia, da outra vez. Ela mandou o presente. Quer tirar já? É, foi... Amiga, ela já usou até pra fazer as fotos pro aniversário. É essa brusinha aqui do... É um pijaminha, mas ela usou como brusinha. Das três mulheres aí. Ó. Aqui, ó. Gostei muito desse pijama. Obrigada, amiga. É o próximo aqui. Esse foi a bispa. Esse aqui foi a bispa da minha igreja, a bispa da Aline. Vai, foi. Então, a bispa da igreja foi ela que começou a cerimônia, tudo. E ela que deu esse aqui. É um vestido. Obrigada, bispa. Ó, que lindo. Gostei, achei muito lindo. De toquinha com tênis, vi. Fica legal. Nossa, calça vai ficar da hora. Obrigada, bispa. Aqui tem dois presentes. Silvana. Silvana. Obrigada, Silvana, pelo presente. Vamos ver o que quer. Outro pijama, gente. Ó, o terceiro pijama. Renovou os pijamas, né? É, eu tava precisando. Você tá tão pra baixo. Eu tava precisando mesmo de pijama. Tava mesmo. Se dela, eu vou até tirar essa semana. Tô usando o fone. Bonitinho, adorei. Obrigada. É aqui. A Dani, essa aqui é a Dani, minha amiga. Ela e a Karen Foro. E a Dani... Gente, muita gente ligou perguntando o que ela gostava. Eu fui dando dicas. Obrigada, Dani. Não achei do Bruno aqui ainda, né? Da Jéssica. É livro, é livro. É livro, vi. É coisa que ela gosta. Ai, ela trouxe o livro. É o que você queria? Eu queria também. O Dani, é que é esse livro que foi livro. Ah, da... Nathani e Mariani. Exatinho, é tem, Bruna. É. Beleza, Tim. Ai, a Dani, você acertou o vídeo. Obrigada. O vídeo não. O livro. Porque ela queria esse livro. Vamos lá. Neia. Esse é da Neia. Neia, Nayaba, obrigada pelo presente. Obrigado. Pelo presente, pela presença. Aí, eu vou abrir aqui com ele. Nossa, é uma coisa que você gosta, mãe. Olha. Deixa eu abrir com você. Lili. É o creme acetinado Lili. A Vitória gosta também. Eu compro ele pra mim, né? Obrigada. Mas a Vitória usa. A Vitória usa. Mas eu vou dar uma passadinha aqui no quarto dela. Adorei. Com certeza, né? Porque, assim, eu não sou obrigada a ficar sem e o meu tá acabando. Nossa, ele é muito cheiroso, mãe. Que chique. Ele é muito cheiroso. Obrigada, Neia. Joga aqui pra baixo e já tá. Vamos pra cá. Esse aqui também é de uma amiga sua, não é? É, a escola. É. Aquela outra que vem que eu não soube. É a... Ai... Nossa. Não, é porque é uma amiga que vem, mas que ela não tem muito contato, né, Vi? Pediu pra vir, né? Não, mas essa daí eu tenho. Ah, essa daí você entendeu pra gente. A que não vem... A outra que não vem mesmo, né? Aí. Uma caneca. Obrigado pelo presente. Eu gostei. Esse aqui é da Tia Tereza. Adorei a caneca. É uma delicadeza. É família das leis delicadas aqui. Outro pijama? Não, não. É pijama. Ai, que bonitinho. Gente, eu tô adorando os pijamas que vocês estão me dando. Muito lindo. Ela tá renovando os pijamas. De laranja, Vi. Isso aqui é a sua caixa, já é bonita. Sua caixa você já vai guardar. Jéssica, Jéssica e Bruno. Jéssica e Bruno, você já acertaram a caixa. Foi meu irmão e a namorada dele. Mas eu acho que tem gente dormindo. Vocês acertaram na caixa. Ela já amou a caixa, né? Imagina... Sua caixa você vai guardar, Vi. Olha a reação pelo presente. Ai, Jesus. Que lindo. Mostra aí, Vi. Gente, tem minha foto e ainda tem o Capitão América. Ai, que lindo. Mostra a foto. Aqui é o Capitão América. E minha foto ainda. Obrigada, Jéssica e Bruno. Foi meu irmão e dentro o chocolate. E ainda bem que eu gosto de chocolate. Obrigada, Jéssica. Esse aqui foi a Priscila Prima. Obrigada, Priscila. Eu vou colocar esse. Eu falo quem foi. Pode entrar. Vamos ver. Nossa, a Brunzinha de gatinho. Que bonitinha. Eita. Que bonitinha. Esse aqui foi a Tia Ana. Foi minha tia, gente. Vamos ver o que. A Vi nem escolheu o que ela queria. Nossa, tia. Você acertou. Muita emoção. Tipo, a Vitória escolheu. Obrigada, tia. Bruna. Muito linda essa bolsa. Adorei também. Olha esse. Andréia do Anselmo. Vamos abrir. Gente, vai, né, menina? Essa rede não fica tão... Hum, gente, ó. É uma... Abre pra ver. É uma... Ela falou assim que... Deixa eu ver. É uma sapatilha. Olha, é 54. Meio tênis. Nossa, estilou com o que não me dá foto. É uma sapatilha. E você tinha escolhido essa, lembra? É. Obrigada, eu gostei. Ela gostou. Eu achei muito bonita. Eu acho que o Andréia deu uma semana. Acho que sim, mas... Eu acho que é, né? É que a Nalu mandou a mesma foto. Eu acho que foi a Nalu que deu esse. A Nalu? É. E errada. Andréia. Gente, conheceu. Foi a minha prima Nalu. Minha mãe deu errado. Minha prima Nalu. Ela mandou a foto. Eu lembro que ela trouxe uma caixa. Aqui, acho que tem dois. Ó, essa aqui é da Giovana. Que eu sei que eu marquei. Ah, é da... Essa é da Giovana. É, Giovana, da igreja. Obrigada, Giovana. Eu não me agostei. Você não me agostei. É, eu gostei. Eu não me agostei. Mas eu me agostei tão legal. Oi? Eu me agostei de papel. É, ela gostou muito legal. Eu gostei. E rasgou todinho. Ai. Maquiagem. É. É. Deixa eu ver. Kit de maquiagem, blush e sombra. A Vi tem alergia à sombra. Gente, eu não posso usar muito, mas eu uso às vezes. É, ela vai usar uma vez ou outra. Então, eu vou usar uma vez ou outra. Blanche e sombra. Gostei do presente mesmo. Eu não podendo usar. É muito da hora ter um palito de maquiagem. É bom ter. Esse aqui foi... Natura. A Dani do Matheus. Obrigada, Dani, Matheus e Manu. Vamos ver o que é. Vou deixar sapatos para depois. Para esse abonete. Joga essa caminha. Locheiro. Essa é a abonete. Muito cheiroso. Olha essa abonete da Natura. Obrigada, Dani. Dá um pause aí. Só para eu pegar essa. Voltou. Gente, esse foi da minha caminha Michele. Vamos ver. A viagem que está aqui é. Vamos ver. Michele, você assistiu o vídeo. Obrigada pelo presente. Obrigada pela ajuda. Você ajudou bastante. Gente, é quase uma bolsa. Tipo. Hum, é uma bolsa que dá para levar para viajar. Nossa, gostei. Muito linda. Obrigada, Michele. Eu adoro isso. Olha a vermelha. Dá para levar. É uma bolsa toalha. Nossa, melhor ainda. É, ó. Dá para fazer duas coisas com ela. Isso aqui é diferente. É. Tchau, tem que abrir o elástico. Da hora. Gostei. Ela é uma bolsa toalha, meninas. Entendeu? Nós não vamos abrir, mas dá para ver que é uma bolsa toalha. Olha lá. É uma toalha. É uma toalha de um lado. Levar para a praia. É. Obrigada, Michele. Para a natação. Para a natação. O Cláudio. O Cláudio e as filhos dela. É, e os meninos. Obrigada. Michele, obrigada por toda a ajuda na festa, que você ajudou bastante também. Muito obrigada. É, e obrigada pela ajuda. E a tiquinha dela vai querer ganhar uma. Fala aí para o vídeo que ela assiste, vó. É. Fala aí pelo vídeo. Essa aqui foi a Isis, mãe do Felipe. Foi o Felipe e a Isis. Vamos ver. Ah, e a caixa eu já gostei, gente. Foi da Boticário. Vamos ver. A caixa, qual é, né? A caixa eu já achei da hora. Vamos ver. Ai, gente, minha mãe vai adorar de novo. Dou. Nem abri. Porque a Boticário aceita troca. Você pode trocar para alguma outra coisa. Coisa, não. Porque como é igual, ela pode escolher um. Gente, eu ganhei dois. Ou ela dá um para mim. Talvez eu toque, mas eu acho que como ele é muito cheiroso, eu acho muito cheiroso. Você vai usar um e depois você usa outro. Eu acho muito cheiroso. Eu não vou trocar. Porque a data de validade deles são bem... Eu acho muito cheiroso. E eles são... As datas de validade deles são... Aqui, ó. Ele vale... Dá para guardar. Gente, nós vamos guardar. É 2019. Nós vamos guardar porque eu acho muito cheiroso. Então ela vai guardar. Obrigado. Mas estou muito. Felipe. Esse foi a Lenita. Adorei. E Mariana. Vamos ver. Da Boticário, gente. Essa colher. Mola aqui no Kiko também, gente. Da Boticário, essa colher. E é outro perfume. E acho que é diferente do outro. Vamos abrir. Eu não. É? Não sei. E tem um creminho aqui. É... Creme para as mãos. Outro perfume. Obrigado, Lenita. É o mesmo. É o mesmo. Outro perfume. Gostei do perfume. Dois perfumes. Não vai mais me encher o saco que não tem perfume. Não vai mais me encher o saco que não tem creme de corpo. Que não tem creme. Vamos para o Yasmin Bia. Yasmin Bia. Obrigado, Yasmin Bia. Meu Deus, quanta coisa. Gente, é perfume também. Ah, é do Egeo. É da Boticário também. É do Egeo. Deve ser muito cheiroso. Como que eles falam? Body splash. Deve ser muito cheiroso. Obrigado, eu adorei. É um desodorante. Vamos lá. Esse aqui foi da Andréia do Marcelo. Hum, então... Quero ver. É da C&A, gente. É pacote, né? E essa que eu falo. Vamos ver. Letícia. 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 Ela falou que se não serve a Vitória pode tocar, porque é a última peça. Andréia, Marcelo e Marcos. Então, ela acha que não vai servir. Ai, que bonitinho. Pô frio. Bonita ela. Gostei. Serve, sim. Serve, gostei. A manga pode ficar curta. Ah, eu acho que vai ficar curta por causa... É, 12. Pode ser que vai ter que tocar, porque a manga vai ficar curta. Entendeu? É. Mas eu gostei. Mas ela gostou bastante. Nossa, e é por frio, né, mãe? É brilhante, assim. Bem grossa. Bem grossa. Ela vai experimentar. Ela falou que pode ir. A Vitória não era pra tirar a etiqueta, que ela achava mesmo que ia ficar pequena. Obrigada. Eu sou o seuzinho. A Vitória toca, mas ela gostou. Tá acabando, gente. Tá acabando, gente. Só dois. Esse, legal. Não tem nome. É porque eu já tinha saído da porta. Esse não tem nome. Então, nós vamos agradecer a pessoa. É pra você comentar no vídeo se tiver que ter um vídeo. É. Ah, se você assistir os vídeos. Tem um vídeo. Ah, esse daqui foi a Andréia do Anselmo. Porque ela falou que ela comprou grande. E a loja, ela falou que é só você trocar. Então, obrigado, Andréia. Que número ela comprou? Número 36. É bonitinho. Ela já falou que ela comprou grande. Eu acho que é grande, mas... Porque a Vi usa 33, 34. Entendeu? Então vai ficar bastante, tipo, tempo guardado, né? Mas é muito bonito. Aí a Vi troca pelo número dela. E é da Moleca. Eu gosto da marca da Moleca. E esse aqui foi a Zinha. Prima da minha mãe. Gente, isso é o último pacote, né? É, eu acho que é o último. Se tiver depois o pacote perdido pela cozinha, eu acho que é o último. Não, eu acho que é o último. Eu acho que acabou. Gente, é o último pacote. Da Zinha. Vamos ver. Nossa, é um tênis. Vai. Toma, mostra, né? Eu abri. Eu vou pra você abrir. É... Um tênis, gente. Vou mostrar pra vocês. Então, gente, é continuando o vídeo porque acabou o Vale, sei lá. Esse foi a primeira que a minha mãe que deu, ó. Foi um tênis. É o último presente, gente. É o último presente. Eu gostei, achei muito bonito. Ela achei da hora. Ainda ela trouxe até a mail. Então, esses foram os presentes da Vi. Ah, detalhe. Esse vestido que a Vi tá foi presente. Um foi da minha tia. E deixa eu pegar. Pega aqui, o Branco. Aí. Esse... Daqui também foi presente. Foi a Nazaré, que é a tia do meu marido. Obrigada. Do quintal. Então... Um foi minha tia Neuza e o outro foi a... Obrigada. Tia Nazaré. Neuza, obrigada, Nazaré. Entendeu? Os dois vestidos por um presente. E é isso. E é isso. Terminou. Então, gente, esses por um presente. A Vi vai só dar uma levantadinha pra Bruna gostar dos tênis. A gente... Ai, eu vou avançar. Né? A festa foi muito da hora. E logo eu posto o vídeo da... Feira. Eu posto a salsinha. O vídeo da homenagem. Gente. Mostra... Eu tô aqui com o vestido. Olha o cara. Depois mostrar... Olhava de costas pra mostrar o detalhe do vestido. Tarei aqui com o detalhe. Uhum. Então é isso. E é isso. Obrigada por assistir. Se inscreva no nosso canal. Comenta, curta e compartilha. Beijos pra todos. Obrigada a todos por favor. Festa e obrigada por todos os presentes.